Então, cá está ela, belíssima e maravilhosa. Ah, e só falando que eu não mostrei, eu botei a toalha com a Genevieve. Gente, ficou uma gracinha. Eu amei demais, perfeita. Então, ela é essa aqui, tá? Linda e perfeita. Eu comprei ela num brechó de roupa por 10 reais. Perfeita demais, gente. Eu amo demais essa boneca. Foi uma realização de sonho. Quando eu achei, eu fiquei muito feliz. Aí, tem o microfone que eu fiz com massinha de biscuit e cola quente. E ela não canta mais. Também, né? Usada. Certeza que a criança que brincava com ela, sei lá, molhou. Aí, eu coloquei brilho aqui nela, né? Com base de glitter, porque estava totalmente sem. E a cabeça dela ainda gira. Na verdade, eu consertei o mecanismo, né? De girar. Porque estava quebrado. Aí, eu tive que puxar, arrumar e tudo beautifully. E, olha, gente, que lindo o cabelo dela assim. Agora, eu vou botar a saia dela de princesa. Aí, você levanta a mãozinha dela. Bota primeiro esse lado. Tem um velcro aqui, pra poder grudar. Aí, depois, você fecha o outro. Cola o velcrozinho. E cá está ela de belíssima princesa, né? Perfeita demais. Realmente, gente, ela é muito, muito, muito linda mesmo. Eu amo ela demais. Olha, gente, esse vestido. Que riqueza. Aí, aqui atrás, ela tem essa cordinha, que é pra puxar. E ela virar popstar. Quer ver? Olha. Aí, levanta como se ela estivesse cantando. Levanta outra mão pra não atrapalhar. Aí, você faz o giro do cabelo, né? Pra ela virar popstar. E puxa. Olha que graça, gente. Linda demais. E mostrando melhor o mecanismo que gira. Dá pra ver que a cabeça aqui dela é dividida, né? Aí, o negócio simplesmente gira. E é. Roda a Regina, gente. Virou um helicóptero. Mas é isso, gente. Perfeita demais. A nossa querida Tori. Linda demais. E agora, eu vou deixar ela aqui nesse visual maravilhinho de princesa. Amém. Tchau, tchau.